Mas Sia, por que dançar é vida? Vem descomplicar com a gente? Esperando pra te abraçar, jogo descalço, ver a quebrada, faz merecer essa luz Porque se o Papa é argentino, nós temos que abrir ao Jesus Mata no peito, escorrega na coxa, vira a cara, é gol Mata no peito, escorrega na coxa, vira a cara, é gol Mata no peito, escorrega na coxa, vira a cara, é gol Esperamos quatro anos pra essa data chegar Pintando ruas e rostos pra ver o Brasil jogar Em terra de Ayrton Senna, pra cima deles Neymar Mete a dancinha, brazuca, quando a rede balança Gigante pro natureza, balança a rede pro povo gritar Que o rei devolta de braços abertos, só esperando pra te abraçar Jogo descalço, ver a quebrada, faz merecer essa luz Porque se o Papa é argentino, nós temos que abrir ao Jesus Mata no peito, escorrega na coxa, vira a cara, é gol Mata no peito, escorrega na coxa, vira a cara, é gol Mata no peito, escorrega na coxa, vira a cara, é gol Mata no peito, escorrega na coxa, vira a cara, é gol Mata no peito, escorrega na coxa, vira a cara, é gol